Abertura Pra chegar logo na minha perninha Que eu deixei um dia pra me arrumar Pra chegar logo na minha perninha Que eu deixei um dia pra me arrumar Eu fui embora com 18 anos E já tem dois anos que tô pra contar Sei que tem um belap e na hora E acho que é hora Pra poder parar Sei que tem um belap e na hora E acho que é hora Pra poder parar Já levei bala, já se me choeira Já levei rasteira, já fui jamais Sei que tem um belap e na hora Sei que tem um belap e na hora E acho que é hora